Olá, sou Ivan Gomes Aguiar, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, e vou contar uma história que aconteceu comigo em setembro de 2017. Sou caminhoneiro e viajo por todo o Brasil, e nessa noite eu havia saído com uma carga de Belo Horizonte com destino a Pernambuco, para ir até a cidade de Garanhuns. Fiz meu trajeto normalmente, com toda a segurança e respeitando os meus limites. Uma entrega aqui, outra ali, e eu já estava na Bahia. Eu não tinha o costume de rodar à noite, porém, eu já estava com algumas encomendas atrasadas, então abri uma exceção e saí meia-noite da Bahia. Por volta das três horas da manhã, eu escutei um barulho bem alto e o caminhão jogou para o lado, mas eu consegui parar, e quando desci do caminhão, olhei o pneu dianteiro e percebi que ele havia estourado. Eu estava no meio da BR, num lugar sem sinal de celular, uma escuridão danada na beira da rodovia, onde não passava uma alma viva naquele horário. Resolvi trocar o pneu, peguei o macaco, coloquei embaixo do caminhão e consegui soltar a roda e fazer todo o procedimento necessário, e quando eu estava colocando o estepe, o macaco não aguentou e quebrou, e o eixo do caminhão caiu sobre as minhas pernas. Ali, eu achei que era o final da minha vida, pois não passava ninguém, parecia um deserto àquela hora da madrugada. Meu celular estava na cabine do caminhão e mesmo que houvesse sinal, não havia como pedir socorro. Eu ali, sozinho, com muita dor e sem poder me mover e sem saber o que fazer. Eu estava desesperado. Quando eu olhei para o lado, vi um senhor saindo do mato e eu até achei que era bandido, porque infelizmente é muito comum essa prática nas estradas. Então, pois eu só vi aquele senhor passar por mim e abrir a porta do caminhão, e essa foi a última lembrança que tenho dele, porque neste momento, já sem forças e sangrando muito, eu desmaiei ali mesmo. Fui acordar no hospital depois de já ter passado por uma cirurgia que foi necessária devido à gravidade do acidente. E quando eu já estava na enfermaria, chegou um enfermeiro do SAMU que fez o meu resgate e me disse exatamente assim. É, meu amigo, você deu sorte que o Agenor pediu socorro para você, porque se não fosse ele, você poderia morrer ali no local. Sem entender muita coisa, eu perguntei, quem é o Agenor? E o enfermeiro então me respondeu, ora, Agenor era o senhor que estava aqui. Eu estava com você no local. Não rendi muito assunto, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não estava com ninguém. Não dei carona a ninguém. É proibido carona e o caminhão é rastreado. Então, quem era este Agenor? Passado um tempo, eu me recuperei do acidente e pensei, quando for a Pernambuco novamente, vou parar o caminhão no local do acidente e vou olhar para ver se avisto alguma casa para agradecer o amigo que me ajudou naquela noite. Dito e feito. Viajei novamente a Pernambuco e ao chegar no local do acidente, parei o caminhão, desci e fiquei olhando ao redor procurando alguma casa, algum vestígio que me levasse até aquele senhor. E depois de muito procurar, eu não achava casa em lugar nenhum. Resolvi andar mais um pouco e quando eu estava subindo um barranco próximo ali ao local do acidente, ao longe eu avistei uma cruz e ela me chamou a atenção de uma forma diferente. parecia me chamar. Eu fui até ela e quando cheguei e olhei o nome da pessoa que estava ali, eu levei um enorme susto. A pessoa se chamava Agenor. Eu não podia acreditar naquilo. Seria muita coincidência. A partir daquele momento, eu não descansei até saber de quem se tratava aquela cruz. Qual sua história? E depois de muito procurar, eu localizei a família daquele senhor no interior de Pernambuco. E ali, chocado, eu fiquei sabendo que o senhor Agenor era mecânico e um dia, há anos atrás, ele foi socorrer um caminhoneiro que estava com seu caminhão estragado ali, no exato local do acidente. E ali, ele foi atropelado e perdeu sua vida no mesmo local. Eu não podia acreditar que aquilo seria uma mera coincidência. Um detalhe que eu não posso deixar de contar a vocês. Mesmo não tendo sinal de rede naquele local, aquele senhor, além de chamar socorro para mim, entrou em contato com a minha família comunicando o acidente, guardou um dinheiro que eu carregava comigo e avisou onde estaria a quantia. E isso tudo com o meu celular bloqueado com senha. Eu fico com isso na cabeça e penso Será que aquele Agenor que pediu socorro é a mesma pessoa que tinha sofrido um acidente há anos atrás? Isso não pode ser coincidência. E se for ele, com certeza, ele virou um anjo do asfalto. Boa noite. Boa noite.